Sucesso! Me dizem que o que virá pra sempre, mas eu não sou, acorda pra gente, eu cresci de ser o seu despertador. E o que virá se virá ninguém sabe, a minha paz tá na paz que me cabe. Posso ser o grande amor da sua vida, posso ser sua saudade mais doida. E o que virá se virá ninguém sabe, a minha paz tá na paz que me cabe. Posso ser o grande amor da sua vida, posso ser sua saudade mais doida. Galera da F-250, até uma da noite, joga! O repertório mais gostoso do Brasil. E som divulgações, o moral de Andaraí Bahia. Oh, quantas vezes vai errar, até descobri que o certo era o meu. Quantas noites vai virar, até perceber que nunca me esqueceu. As horas me dizem, que o que virá pra sempre, mas eu não sou, acorda pra gente. Eu cresci de ser o seu despertador. E o que virá se virá ninguém sabe, a minha paz tá na paz que me cabe. Posso ser o grande amor da sua vida, posso ser sua saudade mais doida. E o que virá se virá ninguém sabe, a minha paz tá na paz que me cabe. Eu cresci de ser o grande amor da sua vida, posso ser sua saudade mais doida. Joga, joga, joga! E o que virá se virá, o que virá se virá ninguém sabe, a minha paz tá na paz que me cabe. Amor da sua vida, sua saudade mais doida. Amor da sua vida, sua saudade mais doida. Você vai pro dedo e o frio na barriga, agora é de medo. É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo. No caminhão da voz, o telefone toma. Onde é que você tá? O meu drama já começa na garagem, quando ela me recebe. Você me olhe, amor, tô com saudade. E toda preocupada, perguntando como foi meu dia. Oh, balde de água fria. Eu tô trocando o amor da minha vida por um beijo gostoso de língua. Não faz sentido, nem se sorriso. Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso. E som divulgações, o moral de Andaraí Bahia. O meu drama já começa na garagem, quando ela me recebe. E aí, amor, tô com saudade. E toda preocupada, perguntando como foi meu dia. Oh, balde de água fria. E eu tô trocando o amor da minha vida por um beijo gostoso de língua. Não faz sentido, nem se sorriso. Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso. No dia que cedeu a louca, quis uma vida louca. Ela dispensou minha boca, quis largar de mim. Eu te avisei que ia ser assim. É casa, é sim, é pai. O beijo nem compensa. Que os pega é pai. E o corpo até dispensa. Aí que a saudade entra. Aí cê vai pro bar, bebê. Lembrando, cê vai lembrar. Lembrando, cê vai lembrar. Lembrando, cê vai sofrer. Sofrido, cê vai me ligar. Ligando, não vou te atender. Ligando, não vou te atender. Você vai chorar. Chorando, cê vai perceber. Quem nunca me esquecerá. Não, não, não me esquecerá. Arrebete a da guitarra. Mascote. E som divulgações. O moral de Andaraí, Bahia. É casa, é sim, é pai. O beijo nem compensa. Que os pega é pai. E o corpo até dispensa. Tá aí que a saudade entra. Aí cê vai pro bar, bebê. Bebendo, cê vai lembrar. Lembrando, cê vai sofrer. Sofrido, cê vai me ligar. Ligando, não vou te atender. Ligando, cê vai chorar. Chorando, cê vai perceber. Quem nunca me esquecerá. Joga, joga. Bebendo, cê vai lembrar. Lembrando, cê vai sofrer. Sofrido, cê vai me ligar. Ligando, não vou te atender. Ligando, cê vai chorar. Ligando, cê vai chorar. Chorando, cê vai perceber. Quem nunca me esquecerá. Não, não, não me esquecerá. Chega aqui o repertório mais gostoso do Brasil. Rochão. Rochão. Rizão de Fugações. O moral de Andaraí Bahia. Do dia que cê deu a louca. Quis uma vida louca. Dispensou minha boca. Quis largar de mim. E quem perdeu que chora. E quem achar que hoje. Porque o quê? Porque hoje eu vou sair sem radar. E vou beber como se o mundo fosse acabar. Eu compro o pior bar. Vendi a pior bebida. Em homenagem a pior pessoa que pisou. Na minha vida. Hoje é dia de bebida falsa. Cigarro, vagabundo. Te pegue a qualquer boca. Liga o fã da cima do mundo. Deixa eu. Esse B.O.A. é meu. Hoje é dia de bebida falsa. Cigarro, vagabundo. Te pegue a qualquer boca. Liga o fã da cima do mundo. Deixa eu. Esse B.O.A. é meu. Esse B.O.A. é meu. Eita. Reventa meu parceiro. Vença no sax. Meu parceiro. Sou meu camaradão. Rizão de Fugações. O moral de Andaraí Bahia. E quem perdeu. E choque. E quem achar. É. É isso aí mesmo. Vai. Vai. Porque hoje eu vou sair sem radar. Como se o mundo fosse acabar. Eu vou pro pior bar. Perdi a pior bebida. Em homenagem a pior pessoa que eu sou. Na minha vida. Hoje é dia de bebida falsa. Cigarro, vagabundo. Te pegue a qualquer boca. Liga o fã da cima do mundo. Deixa eu. Esse B.O.A. é meu. Hoje é dia de bebida falsa. Cigarro, vagabundo. Te pegue a qualquer boca. Liga o fã da cima do mundo. Deixa eu. Esse B.O.A. é meu. Joga! Joga! Hoje é dia de bebida falsa. Cigarro, vagabundo. Te pegue a qualquer boca. Liga o fã da cima do mundo. Deixa eu. Esse B.O.A. é meu. Hoje é dia de bebida falsa. Cigarro, vagabundo. Te pegue a qualquer boca. Liga o fã da cima do mundo. Deixa eu. Esse B.O.A. é meu. Esse B.O.A. é meu. Eita. 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 Joga aqui. O repertório mais gostoso do Brasil. Rizom de Bocações. O Moral de Andaraí Bahia. Oi. Quem tá falando é a saudade. Foi mal te incomodar tão tarde. Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta O coração tá doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignora você Eu queria gritar Se eu tenho mais seu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignora você Eu queria gritar Se eu tenho mais seu grito volta Isso me revolta Isso me revolta O repertório mais gostoso O Brasil Joga, joga, joga Escuta aí Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta O coração tá doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Eu queria não ligar Ignora você Eu queria gritar Se eu tenho mais seu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignora você Eu queria gritar Se eu tenho mais seu grito volta Isso me revolta Joga, joga, joga Eu queria não ligar Ignora você Eu queria gritar Se eu tenho mais seu grito volta Isso me revolta Joga, 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 joga Eu queria não ligar Ignora você Eu queria gritar Se eu tenho mais seu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Isso me revolta Isso me revolta Que vai de Brasil Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode medir pra gerar E a gente é só Sexy Você me fala mal Mas depois você me liga Que na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Da sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu O que seu amor castiga É Joga Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo É É É Meu parceiro aqui Cheio para dar O seu menino Que som divulgações O moral de Andaraí, Bahia Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Da sua lista A sua saudade Sabe ele de cor Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Joga, 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 joga Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio É Mas só sente amor Mas só sente amor Não passa tempo que nunca A raiva que cê quer por perto Hoje eu acordei com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei, escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar e eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente não volta e a foto dela sombe e não E se eu conheço bem aquela rancorosa vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra luz, mas eu chego perto E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra luz, mas eu chego perto Não sei o que ela fez com mim, sou um covarde a assumir E o medo de te perder, e os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse o que eu envio Se eu mando o que eu penso a gente não volta e a foto dela sombe e não E se eu conheço bem aquela rancorosa vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra luz, mas eu chego perto E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra luz, mas eu chego perto Não sei o que ela fez com mim, sou um covarde a assumir E o medo de te perder, e os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse o que eu envio Chega uma hora que o coração Não aguenta, perde a luta e cria a razão e o sentimento E a boca que disse que não Jogar no lixo as palavras que falou com raiva há pouco tempo Porque todo mundo consegue seguir, esquecer alguém que já amou demais Vou igual um caranguejo só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar, ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar, porque que eu caio na mesma cama Quando eu tô conseguindo superar, ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar, porque que eu caio na mesma cama Na mesma cama Porque todo mundo consegue seguir, esquecer alguém que já amou demais Eu igual um caranguejo só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar, ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar, porque que eu caio na mesma cama Quando eu tô conseguindo superar, ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar, porque que eu caio na mesma cama Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar, porque que eu caio na mesma cama Na mesma cama Na mesma cama Se o raio não cai no mesmo lugar, porque que eu caio na mesma cama Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Eles guardavam o segredo, as sete chaves no seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu lhe mandar o mais lindo sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer Da lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu O amor que nem mesmo apagar Diz a lua que precisava de um amor um amor Tiz a lua que precisava de um amor Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar O amor que não morreu Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar O amor que não morreu Nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer Da lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu O amor que não morreu Tá amassando demais sem território inimigo O meu coração só quer paz E você vem com esse sorriso Me desarmando totalmente Bagunçando a minha mente Eu caio de novo nesse seu campo minado Esse coração tá na linha de tiro E o alvo não aguenta Batão vermelho, vestido preto Cê me arrebenta Já tava te esquecendo É covarde o que cê tá fazendo Esse coração tá na linha de tiro E você nunca erra Só com esse sorriso você já ganhou a guerra Sou todo seu E aí sou todo seu Rizão Divulgações O Moral de Andaraí, Bahia Tava santo demais sem território inimigo O meu coração só quer paz Você vem com esse sorriso Me desarmando totalmente Bagunçando a minha mente Eu caio de novo nesse seu campo minado Vem se embora O batom vermelho, vestido preto Cê me arrebenta Já tava te esquecendo Covarde o covarde o que cê tá fazendo Esse coração Tá na linha de tiro E você nunca erra Só com esse sorriso Marcelo Regi Moira Regi Sou todo seu Sou todo seu E aí sou todo seu Esse coração O batom vermelho O batom vermelho Já tava te esquecendo Já tava te esquecendo É covarde o que cê tá fazendo Esse coração Tá na linha de tiro E você nunca erra Só com esse sorriso você já ganhou a guerra Sou todo seu E aí sou todo seu Tá na linha de tiro E essa aqui é pra beijar na boca Eu me abaixo, peço, peço Mas o céu não venceu Não pensei que por você Você me perdeu de amor A gente nunca escolhe Por quem vai se apaixonar Por meu amor A vontade de amar Me esquece o medo de sofrer Meu patrão Zé Maria Araújo, um abraço Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você aprontou as suas E agora corre atrás Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você aprontou Adeus, vai, vai Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você aprontou as suas E agora corre atrás Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você aprontou Adeus, vai, vai Chorei, sofri Veio a volta por cima Agora estou feliz Chorei, sofri Veio a volta por cima E agora estou feliz Chorei, sofri Veio a volta por cima E agora estou feliz Chorei É paixão demais E a galera balançando Não pergunte por que vou embora Estou apaixonado Estou apaixonado Por você É pra lá Mas a sua falta de interesse Em minha vida Me perder Eu não preciso De você Quando fico do seu lado Estou sozinho Se estou longe Fico perto De você Mas você está comigo Na cabeça e no meu coração Bora, estrela! Aguenta, coração! Alô, meu papel Carneirinho E socorro Do hiperfedurão Manapurus Aquele abraço! Estou sem direção Sem estação pra parar Mar, mar de solidão Um coração Afaga Vou caminhando sozinho Os corações apaixonados aí, ó Eita, amor! Eu quero ver todo mundo Beijando a mão No trânsito parado Eu dentro do meu carro Fiquei admirado Quando olhei pro lado Me encarei Aqueles olhos lindos Que me enfeitiçou Parecia um sonho Cena de novela Abaixei o vidro Pra falar com ela E o sinal abriu E ela acelerou Embora foi Na avenida estou Perdido Procurando Encontrar Aqueles olhos Que fizeram meu coração Se apaixonar E o amor Me acertou Esquema 7 Volume 6 Vem sofadinha Vem comigo Vem dançar É no balanço desse som Que eu vou te conquistar Eu vou Eu vou Eu vou te pegar Vou sim Vou sim Vou fazer bem direitinho Preste atenção Que agora vou te ensinar Se joga pra direita Se joga pra esquerda E se preparem Agora pra mexer Quero ouvir Desce, 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 desce até o chão Mexe, 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 mexe o composão Rocha, na do agro, no seu lado A rocha vai do seu lado Na esquema 7 Fazendo o ao vivo o melhor do forró Se eu vou por quase tudo Que me parceira Ah Forró Esquema 7 Seu povo quase do que me faz elirar Sonhei contigo e quero chamar Seus olhos meus não sei o que fazer Já fiz tudo pra conquistar você Seu povo quase do que me faz elirar Sonhei contigo e quero chamar Seus olhos meus não sei o que fazer Já fiz tudo pra conquistar você Viver sem você não dá Como fazer pra suportar Essa solidão que me sufoca Não dá pra aguentar Simbora, balançada e mais sucesso! E essa vez nós gatos chegam a chá comigo aí, simbora! Hoje eu quero chamar todas as mulheres Pra dançar E a mulher que não tem homem por favor Chega pra cá Coloca no agujo o beijo que começa a chamegar Vem e se liga nessa dança, esquema a sede e vai tocar E gacha, e gatinha, gacha, 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 gacha Agora vence Sobe, 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 sobe Ô mulher da peste Agacha, gacha, gacha, gacha Agora vence Sobe, 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 sobe Ô mulher da peste Dos pios dos seus cabelos Eu quero me enrolar Forró Esquema sete Ao vivo pra você E a pancada é essa Simbora Eu nunca pensei em nós só poder me dar, sim Parece loucura se você me deixar O meu coração já dá louco pra se ver Não dá pra esconder essa paixão Chugante, mas eu não sei fingir Alvamaça forrasada de todo meu Brasil Esse é o musical Esquema 7 Gravando nosso sexto CD Pra você lançar E a pancada é essa Simbora! Quando a gente chega no meio do salão Agitam a galera tirando o pé do chão Vire, mexe e vai, só nessa condição Jogando as mãos pra cima e bate na palma da mão Bate na palma da mão e peixe um poucozão Balance a cabeça e vai descendo até o chão Bate na palma da mão e peixe um poucozão Balance a cabeça e vai descendo até o chão E abraço especial, moçinho casar, o Edmilson E Miguel Alves Que mais sucesso eu viro pra você! Oh oh! Esquema 7 Columbre 6 Puxa esse fogo e nada a mocheglar As vezes saio na noite Bari, 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 bari Tomando umas e outras Bari, 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 bari Puxindo umas garotas Bari, 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 bari Isso é chique, é nota 10 Aí no fim de semana eu caio na zoeira Puxindo o som, a maior, o que eu sou, nota 10 Puxindo o som, a maior, o que eu sou, nota 10 Aí eu faço um, 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 um No cavalo de pau, no vindo certinho Mas eu dou moral pra ninguém O que eu sou, nota 10 Puxa esse fogo e safa o lé Se a cor vazou, esquema 7 ao vivo Columbre 6 Balançar aí Até o chão, até o chão Vai, 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 vai Essa é pra cá, te descer até o chão comigo Se vai Ela vem Querendo dançar Imagina o problema que vai dar Chegou de mim e sai arrebalando sem parar Todo mundo agora está querendo me abomar Se liga, vem gatinha, que aqui só tem animal Olhe do seu lado, já tem um cara de pau E se você provoca, não pode nem reclamar Desse jeito, nem eu posso aguentar Você convida E o sucesso continua Oh, oh É esquema 7 Volume 6 O Chessipolo e Nadal Puxa é claro O show está começando O povo já está chegando É, vamos pra dançar O porro tá animado Ninguém vai ficar parado Esse vale vem pra cá Tem mulher pra todo lado Pra quem quer dançar colado Se não tá bom, se faz Samponeiro, cuxa o pole Tão cochila, não tá mole Vou parar com o dia clarear Se quer dançar Chega pra cá Venha nesse clima que o tomo da Puxa Oh, tá Samponeiro chegando mais um ano Valorizei É esquema 7 Que bonitinho pra você, gostíssimo Vem minha safadinha Vai descendo até o chão Vai subindo, vai subindo Balançando o pobozão Vem minha safadinha Vai descendo até o chão Vai subindo, vai subindo Balançando o pobozão Tá gostoso, tá animais Volatinho com você Eu quero mais, eu quero mais Viajar no teu prazer Tá gostoso, tá animais Volatinho com você Eu quero mais, eu quero mais Viajar no teu prazer Xanã, xanã, xanã Vem mexendo, vem pra cá Uou, 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 uou Tá gostoso, meu amor Xanã, xanã, xanã Vem mexendo, vem pra cá Uou, 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 uou Tá gostoso, meu amor Eita safadinha da coca do Rio Alô, meu vídeo E mais sucesso ao vivo Forró Esquiva 7 Vem dançar comigo no volume 6 Simbora Tava sozinho na noite de lua de repente Encontrei você e logo me apaixonei O teu sorriso tão lindo O coração me acendeu Tava sozinho na noite Tava sozinho na noite de lua de repente Encontrei você e me apaixonei O teu sorriso tão lindo O coração me acendeu Eu te amo demais Só você me faz de ver Só tenho paz quando tô com você Minha Deus Eu te amo demais E esta canção da Liga Especial, pessoal Do povoado Santa Maria Povoado Raiz E também do povoado Fortaleza Que está aqui com a gente curtindo Ao vivo Eu já perdi tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei com você Eu chorei aqui trancado nesse apartamento E a saudade infelizando o fundo O meu pensamento Já virei a noite te buscando Na minha janela Já passei a noite desejando Ter você aqui E eu preciso desse amor comigo Vou ficar com ela Esta canção quero dedicar especial A uma grande farmácia de Urbano Santos Que tem medicamentos de qualidade E bom preço Carfarma Não pergunte por que vou embora Eu estou apaixonado Por você Mas a sua falta de interesse Em minha vida Me fez crer que eu não preciso De você Quando fico do seu lado Estou sozinho Se estou longe Se estou longe Fico Perto De você Pois você está comigo Na cabeça e do Sucesso Semazinha virtual Bora botar pressão meu povo Bora pra Gmx Bora botar pra truá Vambora Chama Vou mandar um refrão Não precisa de citrado Vou mandar um refrão Não precisa de citrado Encruadão de uís No modo pitbull brabo Encruadão de uís No modo pitbull brabo Puxa o cabelo dela Vai pitbull invocado Pitbull 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 irraivado Vai pitbull irraivado Ô pressão mundial Bora botar pra truá Chapadinha Bora botar pra cima Vou mandar um refrão Não precisa de citrado Vou mandar um refrão Não precisa de citrado Encruadão de uís No modo pitbull brabo Encruadão de uís No modo pitbull brabo Puxa o cabelo dela Vai pitbull invocado Vai pitbull irraivado Vai pitbull irraivado Vai pitbull irraivado Vai pitbull irraivado Sucesso Bora balançar O braçaco de Chapadinha Vem que vem Vem que vem Cê é masivo e suave Vambora Chama Ô pressão Paredão branca de neve Grupo dos Revolvidos Bora botar pra cima Chama Luz e o estúdio Gravando tudo ao vivo Vem que vem Vem que vem Isso é mais em virtual Vambora Eu tava no forró Em Chapadinha Maranhão Uma novinha chegou em mim Pauzão, pauzão E disse tu se garantia Então cuida vem pra cá Que aqui o pai dá aula E hoje eu vou te ensinar Eu tava no forró Em Chapadinha Maranhão Uma novinha chegou em mim Pauzão, pauzão E disse tu se garantia Então cuida vem pra cá Que aqui o pai dá aula E hoje eu vou te ensinar E pina, e bola E mexe pro papai Pro lado, pro outro Eu vou mostrar como se faz E pina, e bola E mexe pro papai Pro lado, pro outro Eu vou mostrar como se faz Vai Chama Pressão mundial Sucesso Eu tava no forró Em Chapadinha Maranhão Uma novinha chegou em mim Pauzão, pauzão E disse tu se garantia Então cuida vem pra cá Que aqui o pai dá aula E hoje eu vou te ensinar Eu tava no forró Em Chapadinha Maranhão Uma novinha chegou em mim Pauzão, pauzão E disse tu se garantia Então cuida vem pra cá Que aqui o pai dá aula E hoje eu vou te ensinar E pina, e bola E mexe pro papai Pro lado, pro outro Eu vou mostrar como se faz E pina, e bola E mexe pro papai Pro lado, pro outro Eu vou mostrar como se faz Vai É bola, e mexe pro papai Pro lado, pro outro Eu vou mostrar como se faz E pina, e bola E mexe pro papai Pro lado, pro outro Eu vou mostrar como se faz Chama Ah, 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 ah Sucesso Pressão mundial Pressão mundial Chama na pegada Chama no piseiro Semazinho virtual Chapadinha Vem pra cá Fala 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 Obrigado.